...que não creram, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então é necessário o pregador de Evangelho, para que você possa ouvir, quando ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, mas quando está escrito, com famosos pés, dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, olha se já dada ao nome do Senhor, são coisas boas. O pregador dos Evangelhos anuncia coisas boas, coisas boas. Então como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Então nós precisamos ouvir alguém pregar o Evangelho, alguém falar da salvação aqui na Terra, para que haja o que há, arrependimento em nossas vidas, e nós aceitarmos Jesus Cristo. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha, mais uma vez, Isaías falava, quem creu na nossa pregação? Nem todos creem no Evangelho querido. Isso é a realidade hoje. Nem todos creem no Evangelho. Não é isso? Não é a realidade isso? Não é? As pessoas não creem no Evangelho, porque não entendem. Não entendem o termo da salvação. Se entendesse, aceitaria de imediato Jesus Cristo. Não teriam dúvida alguma de aceitar Jesus Cristo, porque eles pensam que o Evangelho é religião. Eu só vou ser salvo, se estiver naquela religião. Mas o Evangelho não, queridos, não se resume só na religião, não. O Evangelho se resume em você aceitar Jesus Cristo. Já imaginou quantas religiões tem no mundo? E numere aí, você vai perder a conta de quantas religiões tem no mundo. Nós estamos vendo aí o que aconteceu em Paris, na França. Era um grupo islâmico ali, radical, entrou ali naquele jornal onde a revista faz aquele carto de humorismo ali e foram mortos, povos, cartulistas ali daquela revista. O mundo ficou estaecido. Como pode acontecer uma coisa dessa? Eles não aceitam críticas. Eles não aceitam ouvir falar contra a sua religião. Podem falar o que quiser da minha religião, da minha fé, do Evangelho. Podem falar o que quiser, queridos. Eu não vou fazer nada contra você, nada. A única coisa que eu vou fazer é pegar o Evangelho. Mas nem o mal eu vou fazer contra ninguém aqui da terra porque falou o mal do Evangelho. Não, queridos. não é do Evangelho por força, nem por violência. É livre expressão. Nós temos opinião, queridos. Nós podemos expressar a nossa opinião. Não podemos ser censurados, não. foram mortos 12 cartulistas ali daquela revista em Paris, França. A liberdade de expressão foi tolhida ali, naquele país. Foi tolhida aqui. Uma coisa absurda que aconteceu naquele país por causa de uma religião. Por causa de uma religião que pega que pega a justiça através da morte de inocentes. Pega a justiça através da morte. E eles ainda dizem que vão para o céu o céu de glória quando matam muitas pessoas aqui na terra. Vai para o céu da boca, só se for. Porque o céu de glória não vai, não. só se for. Só se for. Dizer que vai para o céu e lá vai ter sete virgens, vai no céu, não sei o quê, e pode estourar uma bomba, matar milhares de pessoas e vai para o céu, vai para o inferno. Só se for. Porque Deus nunca ensinou a odiar o semelhante. Não, Deus diz Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua, de todo o teu coração, de toda a tua vida, Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este, Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, este é o mandamento que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, em todo o nosso coração. e Amarás também ao próximo, como a ti mesmo. Foi este o mandamento que Jesus resumiu, queridos. Aqui na terra, Jesus nunca pegou ódio, não. Jesus pegava o amor, a salvação, a libertação dos cativos aqui na terra, a salvação é pura. A libertação, Jesus sempre pegou isso. O evangelho de Jesus é o evangelho de amor. É o evangelho que traz coisas boas para a humanidade. Tudo que vem do evangelho é coisa boa, querido. É coisa boa, maravilhosa. Todos nós podemos receber o evangelho e sermos libertos, de sermos salvos, lavados e adumidos pelo sangue do Cordeiro, a aceitarmos Jesus Cristo. Então, quem? O evangelho, como diz o escritor, é todo ele, Deus passa a nação de todo aquele que crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Jesus ordenou a igreja Lucas capítulo 16 e disse e disse índio por todo mundo e entregue o evangelho a toda criatura. Quem quer ser batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu mandei o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se deter de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e empurrar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pegaram por temas de todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que ele se seguiu. Amém! E as pessoas me perguntam por que milagres, curas e profecias não estão acontecendo em todos os lugares. E as pessoas nos perguntam, queridos, Deus está a reter os fenômenos de sinais e maravilhas na igreja até que duas coisas se juntem, fiquem uma só. Quais são as duas coisas? Quem sabe dizer quais são as duas coisas que devem se unir para que essas coisas, milagres, sinais e maravilhas aconteçam? A palavra e o Espírito. a palavra e o Espírito. Você pode ter uma sã doutrina e está perdido. Você pode conhecer a palavra e está perdido e não convertido. É possível ser bom em doutrina conhecer a palavra de Deus e está perdido. As duas coisas trabalham juntas, a palavra e o Espírito. Se separar as duas coisas, nada acontece. nada acontece. É em vão, é em vão. É em vão. O milagre de Deus da salvação é espiritual. A salvação é uma transformação espiritual. É no Espírito a transformação em nossas vidas. É espiritual. Mas por causa da palavra que entra em nossas vidas, a palavra e o Espírito trabalham juntas, unidas para que os sinais e maravilhas aconteçam em nossas vidas e nós possamos ser salvos, curados, libertos e os milagres possam acontecer em nossas vidas. porque os nossos Espíritos agem sobre a palavra porque os nossos Espíritos agem sobre a palavra de Deus, queridos. Eles agem sobre a palavra de Deus. Nossos Espíritos se movem sobre as palavras de Deus. É como ouvido pelas palavras de Deus em nossos corações, em nossa alma, em nosso Espírito. Então, porque os nossos Espíritos agem sobre a palavra de Deus. Então, quando nós proclamamos o Evangelho, Deus começa a agir em nossos Espíritos, em nossas almas, fazendo-nos comover espiritualmente para aceitarmos o Evangelho, aceitarmos a salvação. 1ª Tessalonicense, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. E no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem saberes que quais fomos entre vós por amor de vós, porque os nossos Espíritos agem sobre a palavra, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras. o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. E no Espírito Santo, no poder, no Espírito Santo, é que Deus alterna a palavra e no Espírito Santo em nossas vidas. Glória seja dada o nome do Senhor. 1ª Coríntios, capítulo 2, versículo 4, A minha palavra é a minha pregação. Não consistia em palavras de pessoas vivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Mas em demonstração do Espírito de poder, quem diz? É por isso que nós não vemos os sinais e maravilhas acontecerem, porque está faltando juntar o Espírito com a palavra. O Espírito com a palavra não pode estar separado, não. O Espírito Santo quer ter um milagre em nossas vidas. E para isso, para isso, ele precisa habitar em nossa alma, em nossa vida. E assim, nós temos uma comunhão espiritual com Deus. É por isso que ele age no Espírito com a palavra. age no Espírito unido com a palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando você está clamando o nome de Jesus e a palavra dominando você, o que equivale a Cristo pessoalmente que está em você? Quando você está clamando a Cristo e a palavra lhe domina, e a palavra lhe domina, é como se Cristo estivesse falando por você, queridos, em você, na sua vida. Se a palavra de Deus lhe domina, é como se Cristo estivesse falando através de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se a palavra não estiver habitando em você e você clamar por Deus, é em vão. Jesus Jesus não virá se a sua palavra não está dominando ou governando você. Então é preciso que a palavra de Deus domine nossas vidas e governe nossas vidas para que Deus possa fazer um milagre em nossas vidas. atos capítulo 20 versículo 52 Agora pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a voz a Deus e a palavra. Então ele encomendava, o apóstolo Paulo encomendava a Deus e também a sua palavra em nossas vidas para que houvesse edificação Deus edificasse a nossa vida. Como Deus edificar a nossa vida se a palavra de Deus não domina as nossas vidas? Então é preciso que a palavra de Deus não domine para nós sermos edificados. Essa palavra edifica a natureza de Cristo e a natureza do amor nas pessoas. essa palavra edifica a natureza de Cristo e a natureza do amor nas pessoas. Outros falam Deus está se edificando em nós, fazendo-se parte de nós. Deus está se edificando em nós, fazendo-se de nós. Quando a palavra desdomeia nossas vidas é assim. É desse jeito. Estou falando da salvação do Evangelho. Para que você entenda como acontece a salvação em nossas vidas. A palavra de Deus começa a dominar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa vida. Ela passa a dominar, passa a ser uma regra de fé e prática. E nós passamos, queridos, a sermos dominar pelo poder do Evangelho. e Deus, como Ele diz a palavra e a palavra domina, governa e certifica a nossa natureza espiritual. O Espírito será lançado ao nível em que estamos em reverência da palavra. Então, o nosso Espírito que nós temos é levado ao nível em que está em reverência a sua palavra. Como nós temos reverência à palavra de Deus, nós passamos a sermos elevados espiritualmente. Elevados espiritualmente. Somos salvos porque com o Evangelho que nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E é assim que todos morrem. Ao ouvir essa palavra, abraçamos pela fé, é o que nos salva. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário é o bem mais precioso na história da humanidade. O sangue que escorria de suas mãos, seus pés e sua cabeça. Esse sangue é o bem mais precioso na história da humanidade. lembre-se, Cristo habita em nossos corações pela fé. A palavra dominando você e você está clamando em nome de Jesus, o poder que estuda o seu nome será proporcionado ao seu amor por sua palavra. Olhe para a palavra de Deus, como se sua vida dependesse dela. Olhe para a palavra de Deus, como sua vida dependesse dela. Olhe a seja dada o nome dos reaciclos. A nossa vida depende de Deus. A nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passageiro. Vai chegar um dia que nós iremos partir. Vai chegar um dia que nós temos que descer ao sepulcro. Nós queremos que seamos sepultados. Vai chegar o dia ninguém foge dessa realidade. Mas o importante é que o Evangelho possa ser parte de nossa existência aqui na Terra. Que nós passamos agora a obedecermos o Evangelho, a palavra de Deus. Se nós partimos hoje, amanhã ou depois, não tem problema algum. A nossa vida está doabada em Deus. Então, não tem risco algum. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo, não temos mais aquele temor à morte. Acabou o temor à morte. Acabou aquela preocupação que tínhamos que tínhamos. Doutora, no passado sempre a nosso, nosso convir. Não. Quando alguém aceita Jesus Cristo, tem uma esperança no céu de morar com o Senhor no conví. Então, ele não anda preocupado com a sua morte. Não. Não tem preocupação alguma, quer dizer. Como sebe, não andeis ansiosos. Olhar os lindos cantos. Olhar os passarinhos. Ele começa a dar com exemplos de que a natureza é cuidada por Deus. Então, até nós, queridos, somos também cuidados por Deus. Se a natureza tem o cuidado de Deus, imagine nós que somos criatura dele ali. Que somos criados por Deus. no Jardim do Édito. Glória seja dada o nome do Senhor e nós, queridos, temos pelo direito da salvação. Para isso, nós temos que aceitarmos Jesus Cristo independente de religião, queridos. Independente de religião, a questão de convocar é uma comunhão entre você e Deus. Você vai pedir direção a Deus. aonde você deve adorar a Deus, mas a sua parte em aceitar Jesus Cristo, você tem que fazer, queridos. Você tem que fazer. Eu não pego a placa de uma denominação, por quê? As pessoas me perguntam, e se ali, geralmente, alguém diz, vá a uma igreja mais próxima da sua casa? aí eu lhe pergunto, isso naquela igreja tem um pedófilo, isso naquela igreja tem um criminoso, que vai fazer mal àquela família. As pessoas vão chegar a mim e vão dizer, irmão, o senhor disse que fosse a igreja mais próxima da sua casa, e ali alguém fez mal à minha filha, ao meu filho. Eu não posso correr nesse erro, não, querido? Não. Eu digo, se as pessoas aceitarem Jesus Cristo, peçam a direção a Deus, e para isso existe o pregador do evangelho, para orientar as pessoas, orientar as pessoas. Tem o Espírito certo? Não tem. Nós que aceitamos Jesus Cristo, ele não passa a habitar nossa vida? Não passa? Passa. Ele não dá a direção da nossa vida? Dá a direção. Só passa nós orarmos, e pedimos a ele, Senhor, aonde eu devo, vou pegar, aonde eu devo te adorar. Ele pode até lhe dizer, vá, não para o ministério, ele pode falar isso. Faça o ministério, ele pode falar isso, querido. Ele pode, quantos pregadores no passado, né, velho, módio, módio, aqueles pulgos, lá da Inglaterra, que pregar o evangelho, naquela época não existia sistema de só. ele só foi fazer um teste da acústica daquele auditório onde ele ia pregar e disse, aceite Jesus Cristo, simplemente isso, naquele auditório, e o trabalhador da língua disse, eu quero aceitar Jesus Cristo, Jesus Cristo, as mensagens simples, sem falar no nome de Jesus, as pessoas aceitam Jesus e o evangelho e passam a caminhar com ele, passam a andar com Jesus Cristo, peçam a direção de Deus, aonde vocês vão adorar Deus, glória seja dada, não estou aqui, queridos, falando de denominação a Deus, senão, não estou aqui pegando a placa de uma denominação, estou dizendo para você aceitar Jesus Cristo, a outra parte de congregar, você vai pedir direção a Deus, você vai pedir direção ao Criador, ao Espírito Santo de Deus, que vai lhe dirigir, que vai lhe mostrar o caminho, que vai lhe mostrar onde você deve adorá-lo, glória seja dada ao nome do Senhor, então, vamos aqui, queridos, lançar o convite para você aceitar Jesus, quer aceitar o Evangelho, não toca de denominação, mas aceitar o Evangelho, aceitar o Evangelho e deixa Deus trabalhar na tua vida, para que mais na frente você possa ali, buscar a direção de Deus, aonde você deve, como você deve, adorar a Deus, a outra parte, você vai buscar a direção de Deus, mas primeiro, aceite Jesus Cristo como o salvador da sua vida, e nesse momento nós lançamos o convite de salvação, só basta você levantar suas mãos e dizer que aceita Jesus Cristo, e nós vamos orar ao Senhor, para que ele escreva o seu nome no livro da vida, e depois você vai caminhar, vai apresentar da vida sagrada, vai começar a ler, a meditar, mais que da vida sagrada, e depois Deus vai operar, vai transformando a sua vida, para você deixar o pecado, deixar a constituição, deixar a bebedice, Deus vai transformando a sua vida, glória seja dada, nós vamos orar o Senhor, ser nosso Deus, nosso Pai, que neste momento, nós orçamos o convite de salvação para os ouvintes deste local, desta localidade, meu Deus, deste terminal de onde, meu Deus, para que eles possam levantar suas mãos confessando diante dos homens e diante de Deus, que te aceita como o único e suficiente em Salvador e sua vida, meu Pai, e vai procurar a tua direção, Senhor, onde eles devem congregar, onde eles devem te adorar, meu Deus, faz esse milagre na vida. Bons ouvintes, eu não sei, não conheço a pouco mais, Senhor, quem levantou as mãos e confessou aí diante das pessoas sem se vergonhar, sem ter vergonha de ti, é porque é cara publicamente que te aceitou, publicamente, porque só é fato de alguém não se vergonhar de ti aqui na Térmocles, confessar diante para os homens ao levantar suas mãos, ao aceitar Jesus Cristo, meu Deus, faz esse milagre, meu Deus, já, meu Deus, faz com que o teu nome seja ali, meu Pai, escrito no livro da vida, meu Deus, faz esse milagre e nós pedimos e te agradecemos o texto do nome de Jesus, amém, glória seja dada ao nome do Senhor.